Olá pessoal, eu sou a Ana, a gente está aqui nesse pequeno canal falando sobre golpes virtuais e sobre coisas relacionadas ao mundo árabes e afins, esse nicho aqui, Oriente Médio e tal. Tá, mas o que é que tem a ver, por que que a Ana está aqui? O que é que a Ana, essa cearense, está fazendo aqui falando sobre Oriente Médio? Quando no ano de 2015, a Ana também quase foi vítima de um golpista das Arábias. Então, por conta disso, como diz as más línguas, a Ana resolveu se tornar uma justiceira, que é o que falam, que isso não tem nada a ver. Por conta disso, a Ana resolveu fazer um grupo, por conta desse grupo eu resolvi, achei importante, trazer aqui pro YouTube esses relatos, trazer aqui essas histórias, contar aqui pra vocês tudo que a gente vê aí nesse nicho, tudo que tem de pior, que infelizmente é o que tem de pior na internet. Enfim, hoje a gente vai conhecer um pouco, a gente vai falar um pouco de história. Ah, mas que história? Você é professora de história? Não, não sou professora de história. Mas como o canal está esse nicho aqui, Oriente Médio e afins, eu vim aqui pra contar pra vocês a história da Mia Khalifa. Mas ela quem é essa mulher? Pronto. A Mia Khalifa, hoje, ela tem 28 anos e ela é muito, muito, muito conhecida pela macharada aí do meio mundo e tal. A Mia Khalifa, ela, quando ela fez 21 anos, ela trabalhava em uma lanchonete e a Mia foi, ela estava lá trabalhando e um cara, um cliente, resolveu chamar a Mia e falar que achou a Mia muito bonita, que ela tinha um corpo muito perfeito e resolveu convidá-la pra fazer parte de um cast, de uma equipe de modelos. porque ele alegou que ela era muito bonita, perguntou se ela queria ser modelo, falou pra ela, olha, vou te dar aqui o meu cartão e se você tiver interesse, você vá lá que a gente pode conversar. A Mia ficou com aquilo na cabeça e disse, ah, vou lá, vou saber o que está acontecendo. Chegando nesse bendito local, eles acharam ela perfeita, o biotipo e tal, perfeito. Então, a Mia foi convidada pra ser modelo, só que chegando lá, eles ofereceram uma quantia de 12 mil dólares pra que ela começasse a fazer filmes adultos. E ela, na época, ela estava naquela fase de, ai, que meio que porra louca, ela resolveu fazer. Então, eu vou ler aqui um pouco e vocês vão entender e vão conhecer quem é a Mia Khalifa. Nascida no Líbano, Khalifa começou a residir nos Estados Unidos em 2000. E em 2014, começou a sua carreira na indústria adulta. A escolha desta profissão por parte de Khalifa tornou-se alvo de controvérsias no Oriente Médio. Principalmente por um vídeo em que a atriz aparece fazendo o SEXO usando um hijabe. Sim. Ela, nesse meio período aí que a Mia resolveu fazer o filme, ela, na verdade não foi ela. A empresa que a contratou teve a belíssima, belíssima pra não dizer ao contrário, ideia ridícula, de que a Mia teria que fazer uma cena usando um hijabe. O que é um hijabe? O hijabe é uma vestimenta islâmica no qual as mulheres muçulmanas usam por conta dos costumes. Enfim, a atriz afirmou estar desiludida com a carreira de adultos e quis abandonar essa carreira três meses depois. Posteriormente, Khalifa afirmou que ter se arrependido da carreira na indústria adulta. E hoje ela se tornou uma influencer digital. E ela possui milhões de seguidores. Mas vamos lá, a gente agora vai falar um pouquinho da Mia. A Mia nasceu em dezembro de 1993. Minto, nasceu em fevereiro de 1993 na cidade de Beirute, no Líbano. E se mudou com sua família para os Estados Unidos em 2000. No ano 2000. Sua família era católica. Eu vou fazer com uma lenda. O Líbano é um país com multireligiões. O Líbano, sim, é de maioria muçulmana. Mas ele também, quer dizer, é e não é, mais ou menos. O Líbano, ele é muçulmano, mas ele também é cristão. Ele tem uma pequena parcela de judeus, de hindus, entre outras religiões. Então, muita gente atrela o Líbano ao mundo islâmico, à religião islâmica. Mas o Líbano não é islâmico. O Líbano, ele é dividido entre várias religiões. É como o nosso Brasil. O Brasil é um país laico que não é regido por religião. Mas eu estou dando aqui esse exemplo. Que o Líbano, ele é um país que tem multis religiões. Então, tá. Então, a Mia, ela era de família católica. Então, ela foi criada dentro dos princípios da religião. Apesar de nunca ter praticado. Califa se mudou novamente para uma outra cidade lá nos Estados Unidos. Durante a adolescência, no qual se tornou um atleta de lacrosse na faculdade, Alguns anos depois, se graduou pela Universidade do Texas em bacharelado em Artes, em História. Em fevereiro do ano de 2011, poucos dias após completar a idade de 18 anos, se casou com um homem estaduniense. Então, vamos agora falar um pouco da carreira adulta da Mia. Olha, a Califa entrou na indústria de filmes adultos em outubro do ano de 2014. Ela estava, como eu já citei, trabalhando em um restaurante, que era um fast food, quando um cliente se aproximou e perguntou se ela gostaria de fazer fotos, mas eram fotos normais. A Califa tornou-se, ela se sentiu atraída pelo dinheiro, porque o cara falou para ela que 12 mil dólares, sendo que ela ganhava menos do que mil dólares por mês trabalhando no fast food. Então, ela, porra, eu vou, eu vou, eu vou lá e foi. Em um desses vídeos, a atriz foi vista usando um hijab, um item tradicional da vestimenta muçulmana. Descreveu como problemática e repugnante. Muitos se ofenderam com a afirmação, insistindo em que ela estava propositalmente trazendo uma imagem ruim do Islã, que é a religião Islã. Desde então, Mia começou a receber ameaças pela internet. Após o momento em que foi colocado como atriz adulta, incluindo imagens manipuladas de um exetal do estado lá, preparou-se para ela, juntamente com uma mensagem, avisando de que iria para o inferno. Enfim, a Mia, ela começou a ser, ela começou a ser assediada, e ela começou a ser acusada de ter usado esse hijab, nessa cena lá, nesse filme adulto, para constranger a religião. Então, ela começou a receber ameaças. Com tudo isso, a Mia, se não bastasse tudo isso, essa, essa negatividade em cima dela, os pais acabaram descobrindo que ela estava fazendo parte desses filmes. Por quê? A Mia nunca, nunca na vida achou que esses filmes sairiam dos Estados Unidos. A Mia imaginou que ela pensou, poxa, em meio de dezenas e centenas de pessoas que fazem filmes adultos, o meu filme vai ser um só. Só que, a partir do momento que a Mia fez esse bendito filme usando esse hijab, foi que o negócio pegou. Porque aí, ela explodiu, e todo mundo queria saber e conhecer, todo mundo queria saber quem era a Mia. Em dois mil e dezenove, a Mia declarou em uma entrevista à BBC, que se arrependia muito do trabalho como atriz adulta. Pois, acredita-se que pudesse fazer do adulto um segredo, mas que não foi isso que aconteceu. Vamos falar agora um pouco da vida pessoal da Mia. Califa morou em Miami, na Flórida, durante a sua carreira como atriz adulta. E, posteriormente, mudou-se para El Passo, no Texas. Depois de encerrar sua carreira com filmes adultos, no qual ela fez somente 23 filmes, ela só... A verdade sobre a Mia, a Mia, na verdade, é um mito. É isso. A Mia é um mito, por conta desse único... Dessa única cena no qual ela fez com essa vestimenta islâmica. Dizem que a Mia é a maior... Ela é a atriz adulta mais conhecida do mundo. Dizem que ela é a mais conhecida do mundo. Então, por conta... E tudo isso por conta dessa única cena que ela fez. Hoje em dia, a Mia, ela trabalha com internet. Ela tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Ela tem seguidores no Twitter. E ela trabalha... Ela faz campanhas para que outras meninas não caiam na mesma coisa que ela fez em ter entrado para o mundo adulto. Porque ela alega que o mundo adulto destruiu a vida dela. Tanto que os pais da Mia, quando descobriram o porquê... Até como eu já estava falando anteriormente. Quando a Mia, quando esses vídeos estouraram, bombaram... Esses vídeos bombaram não só nos Estados Unidos, mas bombaram no mundo todo. Então, acabou chegando aos olhos dos pais. Os pais da Mia resolveram tirar, excluir a Mia da vida deles. Eles cortaram todo o contato. Então, aquilo ali, a desespero, a Mia acabou com a vida da Mia. Que foi o que a Mia fez. A Mia foi atrás da produtora. Ela tinha feito 23 filmes. Nesses 23 filmes, ela tinha ganhado somente esses 12 mil dólares. Foi o que pagaram a Mia. Então, ela foi atrás da produtora pedir para que eles retirassem esses filmes. Porque os filmes tinham prejudicado a vida dela, principalmente com os pais. E também tinha levado uma péssima imagem do Líbano para o mundo. Atrelaram o Líbano à Mia, ao mundo adulto, a vídeos adultos. Então, a Mia foi lá e pediu para que essa produtora tirasse esses vídeos. Que ela arcaria com tudo. Só que a produtora alegou que... Disseram que não iriam tirar os vídeos. Porque eles tinham feito um contrato. E neste contrato, a Mia não podia reincindir esse contrato. Então, foi o que a Mia pensou. Eles não estão pensando em mim, na minha vida e nada. Eu destruí a minha vida, acabei com a minha vida. E eles estão pensando somente no contrato. Infelizmente, eles não retiraram esses vídeos. Até os dias de hoje, a Mia tem 28 anos. E nenhum vídeo foi retirado da internet. Como eu falei anteriormente, a Mia fez somente 23 filmes no qual mudou a vida da Mia. Hoje, ela é conhecida como a atriz de filme adulto. Ela é conhecida mundialmente. Ela é atriz. Ela é considerada a maior atriz de filme adulto de todos os tempos. Ela não se considera, mas a mídia a considera a maior atriz de filmes adultos de todos os tempos. Hoje, a Mia tem 28 anos. Ela trabalha com a internet. Ela trabalha com os engajamentos, com as coisas dela. Tem um pequeno canal. Tem Instagram, que é bombástico, bombado. E ela também faz campanhas para tentar conscientizar outras meninas para que não caia na mesma coisa que ela. Nessas campanhas, ela pede para que as meninas não façam filmes adultos. Porque ela alega que na hora que as meninas estão fazendo esses filmes, que ganham aquele dinheiro lá e tal, Olha, tudo é muito bom. Mas futuramente, esses filmes adultos, eles vão prejudicar a vida dessas garotas por toda a vida. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a história da Mia Khalifa, a maior atriz adulta de todos os tempos, conhecida aí na internet. E até mais.